Amigos que acompanham o nosso canal, estamos aqui às margens da Avenida Noide Serqueira na cidade de Feira de Santana e o nosso objetivo é chegar a BR-324, a conhecida Feira Salvador e um dos objetivos do nosso canal é desbravar essas áreas, conhecer e também mostrar para vocês é esses locais que muitas vezes nós residimos, passamos bem próximo e não conhecemos, não sabemos realmente o que tem nesses locais para fortalecer o nosso canal, nunca esqueça de deixar o joinha, o seu like, se inscrever caso seja novo por aqui e ativa o sininho deixando ele marcado, você será sempre avisado de todos os vídeos, todos os lançamentos que iremos fazer aqui no nosso canal Esse é o único prêmio que recebemos por essas imagens Essa é uma área industrial da cidade de Feira de Santana Aqui estão instaladas grandes empresas Estamos no bairro Subaé, esse local é do manancial muito importante da cidade, são várias lagoas Estamos aqui já visualizando uma lagoa, o nome dessa lagoa se chama Marafona E quero aqui agradecer o amigo Horácio Amorim, que gentilmente nos passou essa informação Horácio é uma pessoa ligada ao meio ambiente, inclusive nos deu a honra de, na capa do seu livro que foi lançado e que usou uma imagem realizada aqui pelo canal John Drones Muito agradecido amigo Horácio E essa é a lagoa da Marafona Vamos aqui passar sobre ela E como o nosso objetivo é a BR-324 Assim que passarmos sobre essa linda lagoa Que eu também não conhecia Realmente não sabia que existia aqui nesse local Mas estou tendo hoje a satisfação de visualizar Mas vamos aqui, sentido a BR-324 E tentar mostrar para vocês as indústrias que estão aqui nesse trecho Que realmente são grandes empresas, inclusive multinacionais E aí está a BR-324 Vamos dar um giro aqui, sentido Feira de Santana Aonde fica aqui essas indústrias, como falamos E vamos aqui mostrar para vocês Pois é meus amigos, aqui estão, como falamos Localizadas grandes indústrias Aqui do Centro Industrial de Feira de Santana Como já mostramos o Centro Industrial do Subaé Do bairro Tomba E também que abrange até o município de São Gonçalo Temos aqui no nosso canal Mas vamos deixar no final do nosso vídeo O link e também o card aqui acima Para que vocês possam conferir Pois é meus amigos, nesse momento Perdemos aqui o sinal da transmissão Do nosso drone Para quem não conhece Assim que perdemos o sinal Ele gira na direção que nós estamos Para voltar ao local da decolagem Assim que ele sobe um pouco Recuperamos o sinal Tentamos aqui mais uma vez Seguir em frente Mas a área aqui realmente Não nos favorece para esse voo Vamos retornar ao nosso ponto de decolagem Voando também sobre essa área Para que vocês também possam conhecer Como eu estou sobrevoando aqui hoje Não tinha assim uma noção de como seria E vamos retornar aqui A Avenida Noide Cerqueira De onde estamos De onde decolamos E um dos nossos próximos objetivos É decolar do final da Avenida Noide Cerqueira Que fica também aqui na BR-324 E sobrevoar até a Praça Jacques do Amorim Que fica ali na Avenida Presidente Dutra No centro da cidade Não deixem de conferir Continue acompanhando o nosso canal Deixe o sininho ativado Para que você receba notificações Vamos fazer também um voo Na Lagoa Subaé Que está sendo revitalizada E vamos mostrar como está hoje As obras E assim para que vocês possam ver O antes e o depois também Temos também imagem da Lagoa Subaé No nosso canal Já fizemos Aí no passado Temos mais de 400 voos Os voos no nosso canal Que vocês podem acessar O nosso conteúdo Conferir Tenho certeza que um deles Irá chamar sua atenção E também esse voo Do final da Noide Cerqueira Até o centro de Feira de Santana Irá mostrar todas essas indústrias Que ficam nesse percurso Não deixem de conferir E como falei Ative o sininho Para que você seja sempre avisado De tudo que acontece no nosso canal Pois é meus amigos Espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo curto Mas com certeza No nosso voo Da Noide Até o centro de Feira de Santana Vocês vão poder visualizar E completar Esse voo Valeu gente Não esqueça de deixar o joinha O like Se inscreve no nosso canal Caso não seja inscrito E deixe o sininho ativado Você será sempre avisado De tudo que acontece E todos os lançamentos Que iremos fazer Aqui no nosso canal Essa é a única recompensa Que recebemos Por nossas imagens Valeu gente Sempre muito agradecido a todos Um forte abraço E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro E até o próximo encontro